E depois eu vou puxar a cidade pra ver onde o pombo está. Como é que você faz? O que? Pra ganhar naquele cara. Gostaria mesmo de saber? Gostaria sim. Deus me ama. Pistola! O tranca é uma égua, pilhote de égua é colt em inglês, e colt é um revólver, e revólver é uma P-I-S-T-O-L-A pistola. Estou certo ou estou perto? Tem que estar, você é o Harold. Pode apostar que eu estou. Estacionamento de trailers. Estamos com sorte, bonita. O nosso pombo achou um ninho temporário no Harash. Quero que você faça o mesmo. Harold, afinal, corre o caso. Por que não rebenta logo com ele e acaba com isso? Por que você não se rebenta e acaba com isso? Eu estou me divertindo. Você quer deixar eu me divertir? Afinal, a vida é só isso, não é? Querida, vai ficar todo mundo louco lá quando ouvirem você cantar. Vão querer você, meu pássaro cantor. E quem espia seu pombo? Eu tenho que ter alguém por lá para saber o que ele está fazendo, não acha? Exato. Tem que saber quando ele é despedido, certo? Certo. Se ele está em casa doente, certo? Certo. Estão certo ou está certo? Está absolutamente certo, Harold. Você está sempre certo. Que coisa. Tenta ser justa. Eu sou. Eu estou tirando o pão da boca do pombo. Não estou, mas você também está comendo dele, não é? São as migalhas, Harold. Nancy! Nancy! Bárbara, Nancy, juntas. Estão dançando, sabiam? Obrigado.